Bom dia, bom dia Cartol do Binguaratinguetal Só que nós ficamos do lado do Alambrado Do lado do Alam Só filmando Só tá tendo uma aula aqui Deixa eu ver as motinhas Mil Z10 Mil XJ6 XJ6 Pensei que o Rafael tava aqui Não tá Que que é isso daqui Show Ensinando a deitar na curva Fazer a curva Perfeito Show Nossa Só motor CB300 Pensei que o Rafael ia tá aqui Curso de pilotagem Sabia não Show Brincadeira né Só motor Manhã você tá maior Vai ter Show Vai vendo Parece que a Mil tá fumando Tá fumando A Mil tá fumando Fazer que o motor tá fumando Saiu fumaça branca dela Olha que reduziu ali ó Saiu fumaça Olha aqui ó Brincadeira viu Só motorzão Só motorzão Só motorzão Vamos vendo Vamos vendo Vamos vendo Vamos vendo Vamos ver a XJ Freio antes tio Mais na frente tio Isso aí é ABS ABS que libra Acho que é MT09 Você tem a cama é É GoPro Eu tenho um canal no Youtube É Filma Filma Encontro de moto Cachoeira Isso aqui eu peguei por acaso Eu fui na missa Eu fui na missa na Canção Nova É Aí Aí eu fiz um vidinho lá Vizinho de salvo Agradecimento aos inscritos no canal Aí esse aqui é o canal meu no Youtube Ó AGF300 Tá Essa C300 ACB Moto filmador Sou daqui de Guará mesmo Você entra no Youtube e aparece? Você entra no Youtube e coloca isso aí ó AGF300 Aí vai aparecer os vídeos meu E esse aqui eu provavelmente Vou pôr ele Pegar um passeio desse aí pro céu treinando ó Tem que pôr Prata Os caras são fera tio Aqui ó Gostei do barulho do motor dessa Escape show Nossa olha XT660 Os caras Os caras são bons Show Falando que a Mil tá fumando Olha lá ó A Mil tá fumando Tá fumando Já levantou a fumaça A fumaça saindo dela lá ó Olha no escapamento Tá vendo que ela é vermelha ali Com o carapê Passou Ela tá fumando Caramba tio Olha que burro Olha Caraca tio Show Falou pra vocês Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Falou Fiquem com Deus Parou Fiquem com Deus